Hey guys, welcome! E aí galera, beleza? A galera aprende inglês aí, beleza, mas qual que é a reclamação que todo mundo costuma ter, né? É que tem dificuldade em entender quando o falante nativo tá falando, não é? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui alguns exemplos de coisas que vocês vão ouvir, coisas simples, vocabulário básico, e que muitas vezes o aluno não vai conseguir entender. E eu vou te mostrar como entender isso, como resolver isso, tá? Então, olha só, você vai ouvir, por exemplo, I asked him to help me. Você vai ouvir a pessoa falando assim, I asked him to help me. O que significa isso, né? Muitas vezes o aluno vai ouvir isso e não vai entender, vai entender o help me, beleza, mas e esse asked him? Esse asked him, na verdade é I asked him to help me. Então, o que acontece? Na linguagem falada, acontecem algumas coisas, por exemplo, o him, eles omitem o h. A palavra asked no passado, verbos no passado com ed, né? Quando você pronuncia esse ed, se o verbo termina em k, por exemplo, tem algumas terminações que o ed é pronunciado como um t. Tá? Então, seria asked. Só que a combinação k e t é muito ruim de falar, você percebeu que é difícil de falar? Asked. Para o falante nativo também. Então, o que ele faz? Ele acaba omitindo o k porque é ruim de falar. Então, você escuta um asked. E aí você junta com o him, você escuta isso aqui, asked him. Parece que é uma outra palavra, não é? Mas, na verdade, é a junção dessas duas palavras aí. E isso acontece muito no inglês falado, deles juntarem palavras, duas, três palavras. E a hora que você ouve, dá a impressão que você está ouvindo alguma coisa que você nunca aprendeu. E, na verdade, são coisas simples, né? O básico do inglês, você já aprendeu o verbo ask, já aprendeu o pronome him. E aí, muitas vezes, a pessoa está ouvindo e não consegue entender, não acompanha, né? Começa a aparecer essas junções, aí o cara começa a se perder. Então, é muito importante você aprender isso, tá? Não adianta você aumentar o vocabulário se você não sabe, se você não consegue entender o vocabulário que você já sabe. Falado por um nativo, né? Falado de forma rápida, de forma natural nas frases. Não é nem rápido, é a forma normal de se falar, tá? Outro exemplo, easy, busy. Você vai escutar isso, easy, busy. Se você escutar isso, quer dizer o quê? Quando a pessoa escuta, é que você está vendo escrito aqui. Mas, se você escutasse easy, eu sei que muitos alunos pensam que é easy de fácil. Soa igual, só que não faria sentido aqui, né? Então, na verdade, aqui, a pessoa estaria falando, is, he, busy? Entendeu? Então, aí, o que acontece? Você pode falar, is, he, busy? Sem problemas. Agora, você precisa ser capaz de entender quando eles falarem emendado. Por isso que é importante isso aqui, pra você poder entender. Porque se você não entende, como é que você vai responder alguma coisa? Ou se você perguntou, como é que você vai entender a resposta? Então, né? Às vezes a pessoa consegue até falar frases, mas ela não entende. Porque eles falam rápido, eles emendam. Então, você precisa ser capaz de entender o que eles... O jeito que eles falam. Você não precisa falar necessariamente assim, emendando tudo. Né? Se você ainda não está confortável, ainda pensa devagar e tal. Não tem problema. Você vai falando mais pausado e eles vão te entender. Agora, você precisa aprender isso pra entender quando eles falarem do jeito normal. Porque, pro falante inativo, ele não percebe que ele está falando de um jeito difícil pra você que está aprendendo. Não é? É a mesma coisa a gente falando português. Eu estou falando com você aqui, naturalmente, que provavelmente, pra alguém aprendendo português, eu estou falando muito rápido, muito emendado. A pessoa não consegue acompanhar. Entende? Então, acontece a mesma coisa em inglês. Então, é relativamente fácil você resolver esse problema. É você aprender essas junções. Então, aqui, ó, o he, quando você tiver uma palavra antes do he, que termina em consoante, cara, é muito comum eles emendarem. Então, eles vão fazer esse easy. Tá? But he doesn't know. But he doesn't know. Aqui, a mesma coisa, ó. But he doesn't know. O que que acontece? O he perde o h. Então, isso vai acontecer, é comum acontecer, quando tem uma palavra anterior, termina em consoante, tá? Então, aqui, no caso do but, então, seria but, butty, mas o que que acontece? O T, quando está no meio de vogais, eles pronunciam como se fosse um R. Então, você escuta butty. Butty doesn't know. Tá vendo? Então, você vai escutar as pessoas falando assim. Isso no meio de uma frase, o cara se perde, né? Então, butty doesn't know. Doesn't. Tem o T, não tem? Todos nos auxiliares negativos, é muito comum eles não pronunciarem o T. Como o aluno brasileiro pronuncia, né? Doesn't. Então, se você falar, eles entendem normalmente, não tem problema. Só que é comum eles não falarem. Eles param no N. Doesn't. Doesn't. Tá? Porque o N e o T têm a articulação no mesmo ponto. Então, acaba sendo desnecessário, né? Para o falante nativo. Ele vai entender, ele fala assim. Doesn't. I don't know. I don't know. Tá vendo? Então, ele fala don't. No lugar de falar don't. De falar esse P final assim. Então, tá vendo? São pequenas coisas que você vai aprendendo. Que você começa, sabe? Começa a clarear o que você ouve em inglês. Então, não é tão difícil a partir do listening quanto as pessoas imaginam. E olha que, você tá vendo que são palavras comuns. Então, se você é um iniciante aí, se você já sabe o básico do inglês. Cara, você conseguiria entender assim, mil por cento a mais, aprendendo isso daqui. Porque esse tipo de junção, esse tipo de letra que some, acontece com as palavras comuns, tá? Auxiliar, pronome, conector, verbos, coisas comuns, tá? Não é nenhum inglês avançado isso aqui, não. Does he like it? Does he like it? Does he like it? Então, o que que acontece? O does, a pronúncia... Aí acontece também que, às vezes, o aluno não sabe bem a pronúncia da palavra. Ele não fala a pronúncia muito certa, então acaba que, na emenda, fica... Pra ele, fica mais diferente do que seria, né? Porque aqui, ó, é does. O som final desse S é V. Aí, quando emenda com o he, que perdeu o H, fica does he. Does he like it? Aqui também você emenda like it. Não like it. Tá vendo a diferença? Então, são essas pequenas coisinhas que, né, o aluno que tá começando, ele acaba falando tudo separado. Does he like it? Né? Aliás, o aluno fala, does he like it? E fica muito diferente do, does he like it? Tá vendo? Então, o aluno acaba falando de um jeito que ele não vai ouvir. E aí, ele ouve a frase que ele conhece, só que de um jeito diferente, né? Ele tá falando diferente, ele tá falando de forma, muitas vezes, incorreta, muitas vezes, muito separado. Então, ele não vai ouvir aquilo que ele fala. Então, ele não consegue identificar as frases. Olha outro exemplo. Tell her I'm gonna be late. Tell her I'm gonna be late. Então, olha só. O que que é isso? O cara escuta isso e ele fala, não faça a menor. Tell her I'm going to be late. Primeira coisa. Tell her. É o tell her. O pronome her também perde o H. Pra poder emendar com a palavra anterior. Então, tell her. É mais fácil de falar tell her do que falar tell her. Não é? Então, tell her. Aqui, ó. I'm going to. Essa expressão do futuro tem várias reduções. Então, pode ser I'm gonna. Pode ser I'm gonna. Pode ser I'ma. Que é a redução, a maior redução que tem é essa, tá? Do I'ma. Então, se você escutar I'ma, o cara tá falando I'm going to. Então, isso tudo é isso aqui, ó. Certo? I'm gonna be late. Tell her I'm gonna be late. Então, você vê. Não é que a fala dele é tão rápida, mas ele tá falando menos coisas do que você esperava, não é? Ou do que você falaria. Você falaria todas as palavras. O cara vai falar tell her I'm gonna be late. Então, não é velocidade, mas dá a impressão porque você tá falando menos palavras, né? E o aluno tava esperando um monte de palavras, o cara fala duas, fala uma. Você tava esperando três, quatro, o cara fala uma. Você fala, não, ele tá falando muito rápido, né? E, na verdade, nem é tanto. He's one of my friends. He's one of my friends. É porque o que que acontece? O aluno aprende muito baseado nas palavras, no visual. Então, ele vê as palavras. Ele tem muito menos treino e costume de ouvir as coisas. Então, você precisa ter um foco maior no que você ouve. Você estudar com áudio, com vídeo, né? Hoje, com a internet, você tem aí uma coisa infinita, uma fonte infinita de inglês. Então, você tem que estudar, né? Não só a parte estrutural, mas também escutar o que você aprender. Você vai procurar isso. Vai procurar escutar aquelas coisas. Ok? He's one of my friends. Aí, muita gente poderia ficar pensando, ah, mas o wanna não é querer? É. Só que, nesse caso, é só uma coincidência de sons. He's one of my friends. Ele é um dos meus amigos. Por quê? O número um fala one. Tá? Primeiro, já começa por aí. One. Muita gente não fala desse jeito. Então, é one. Segundo, o of. No meio de frase, cara, geralmente ele é reduzido para um uh. Tá? Um uh. Então, você junta one, one com uh, fica wanna. Tá vendo? Então, isso aqui, ó, acaba sendo pronunciado igual isso aqui. E, por coincidência, também vai ser a pronúncia de want to. Então, também, isso daqui, também você pronuncia o wanna. Você também ouve as pessoas falando wanna. Tá vendo? Ou ainda, isso aqui, ó. Want a. Isso daqui também, quando as pessoas falam, também soa como wanna. Tá? Então, ó, tem três coisas que pode ser. Você ouve wanna, pode ser três coisas. Pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Próximo exemplo. I gotta go to the mall. Você escuta alguém falando assim. I gotta go to the mall. O que a pessoa tá falando? Aí, aqui, ó. Olha só que interessante. I gotta. Isso aqui é isso aqui. Tá? I gotta. Isso aqui, go to, é isso aqui. Ok? Então, você escuta. I gotta go to the mall. I gotta go to. O que significa isso? Gotta é o got to. Que é um jeito informal e muito usado de falar have, tá? É a mesma coisa que você falar. I have to. I have to. É isso aqui. Ok? Pessoal, né? Principalmente o americano fala muito isso. Fala o tempo todo. Então, você quer falar, você pode falar have, você pode falar got. Tá? Aí, geralmente, vai ser emendado com o to, então, as pessoas falam gotta. Então, você vai falar desse jeito mesmo. Ok? Você quer falar que você tem que fazer alguma coisa? Você pode falar I have to study. Você pode falar I gotta study. É a mesma coisa. Ok? No dia a dia, eles usam bastante assim. Outra coisa. Go to. Você pode falar go to the mall. Sem problemas. Só que quando as pessoas falam rápido, esse caso específico, go to, o te fica no meio de duas vogais. Então, a tendência é que eles pronunciem como um R. Por isso que soa como go to. Go to. Ok? Então, sempre que você tiver T no meio de duas vogais, pode ser dentro de uma palavra ou entre palavras. Vai ser muito comum eles trocarem esse som por um som de R. Na verdade, não é nem que eles trocam. É o som do T. Ó, o som do T, do D e do nosso R do português, ele é articulado no mesmo ponto. Então, na verdade, se você perguntar para um americano como que ele pronuncia isso daqui, ele vai falar para você que é um quick D. Para, na cabeça dele, no ouvido dele, é um D. É a letra D de dado para ele. Tá? Não é R porque ele não tem esse R que nós temos em português. O rareriraru. Para eles, isso é um D. Tá? Se você fala, por exemplo, caro, esse Rô, para ele, na cabeça dele, é um D. Né? É o D rápido. Então, é assim que funciona, né? Na cabeça dele é outra coisa. Mas, para nós, né? Para vocês que falam português, né? Nós falamos português. Então, você entende quando eu falo que é um R igual ao do português. Ok, Gouda? É assim. Porque soa do mesmo jeito. I'm trying to call him. I'm trying to call him. Você vai escutar as pessoas falando isso, né? Quando falam rápido. I'm trying to call him. Aí, o cara fala, nossa, mas o que ele está falando? Ele está falando, I'm trying to call him. Falando tudo separadinho é assim, tá? Aí, o que acontece? Duas coisas. Primeiro, trying to é o trying to, certo? Por quê? O to, ele, em muitas frases, ele vira só um ã. Só o som do ã. E aí, esse som que sobrou do to, que vira ã, ele gruda na palavra anterior. No caso aqui, claro, trying, perde aqui esse finalzinho, fica trying to. Trying to. É assim que você vai ouvir. Aí, o segundo, calling, é call him. Tá vendo? Então, o que acontece? O him perde o H. Muito comum isso, tá? Him, her, he, perde o H para você poder emendar. Então, eles emendam na palavra anterior, tiram o H e emendam na palavra anterior. Para fluir melhor. Só para isso, né? Para complicar a vida de quem está aprendendo, né? Mas, enfim, é assim que funciona. Ok? I'm trying to call him. Então, o que eu recomendo? Que você treine exemplos, igual esses exemplos que eu estou dando aqui. Você fale esses exemplos. Vai treinando. Fala em voz alta. Para você acostumar a ouvir você mesmo falando isso. Porque aí, quando você ouvir alguém falando, você vai identificar. Você pode não querer falar assim, no dia a dia. Até porque, às vezes, né? Você vai falar com alguém, você vai falar mais pausado, né? Não tem nem o porquê você falar tão rápido, tão emendado. Embora, com o tempo, com a prática, vai acontecendo. Mas, treina um pouco. Mesmo que você não queira usar isso quando você for conversar. Mas, treina você falar. Porque você, se ouvindo falar isso, quando você ouvir alguém, você vai identificar com mais facilidade. Porque você já falou aquilo. Então, vem na cabeça mais rápido. I wanted a girl, but I can't. Você vai escutar isso. I wanted a girl. But I can't. O que é I wanted a girl? É? I wanted to go, but I can't. Olha só que loucura isso. I wanted to go, vira I wanted a girl. O que acontece? Acontece duas coisas principais aqui. Primeiro, o to que eu já falei, vira um a. Não é sempre ele vira um a. Segunda coisa. Em inglês, palavras que tem o n e t, é muito comum eles omitirem o t. Igual eu falei no caso do doesn't, don't, nos negativos, tem o n e t. Então, o t, eles somem com esse t. Por causa da questão da articulação do n e do t ser muito próxima, então, o t acaba sumindo. Some em outras palavras também. Então, no inglês americano, principalmente, eles vão fazer isso, tá? Então, wanted. Geralmente, você vai ouvir como wanted. Wanted. Você não fala esse t. O que, na verdade, fica mais fácil, mais suave de falar. E aí, você emenda o wanted com o a, do to, fica wanted. I wanted a girl, but I can't. Então, se você começa a treinar assim, cara, você vai ver que é até mais fácil de falar assim do que ficar falando todas as palavras, todos os t's, né? Então, se você vai acostumando, vai ficando mais fluido. Outra. E essa daqui? Do you know how to use it? O cara chega pra você e fala, hey, man, do you know how to use it? E aí? Ele tá perguntando se você sabe usar isso aí, sei lá, um equipamento novo aqui. Do you know how to use it? Você vai ouvir desse jeito. Então, o que que acontece? Do you. Quando o cara tá falando rápido, ele emenda. Então, ele emenda fazendo assim, ó. Do. Então, do é do you. Outra. How to. Acontece o mesmo que o go to. Você tem um t que fica no meio de dois sons vocálicos. Então, ele acaba se transformando num r. Por isso que o how to, então a gente vai falar how to. Do you know how to use it? Tá vendo como flui melhor pra falar? Então, é isso. They're gonna be here soon. They're gonna be here soon. Então, there you gonna. Então, o que que é isso? Esse there, eu escrevi assim, não é nenhuma forma de escrever oficial, tá? Era só pra você ver que você ouve isso, né? Você acaba não conseguindo visualizar uma palavra. Mas a palavra é assim, ó. They are. É que, claro, pode ser escrito de forma contraída, né? Você pode escrever assim. E isso aqui você pronuncia there. There, tá? There. Então, o there já resolvemos. Agora, o going to. Essa é bem comum. O pessoal conhece bastante, né? Going to. Você também pode pronunciar gonna. Então, they're gonna. Pronto. Eles vão estar aqui logo, né? They're gonna be here soon. Então, parece que o cara fala tão rápido, mas ele vai fazendo isso, né? Ele vai diminuindo. Duas palavras, ele faz uma. De três, ele faz uma. Ok? Tranquilo até aí? Ó, outro exemplo. We're not gonna sell our house. We're not gonna sell our house. Esse were é we are. Você pronuncia were. Tá? Então, isso aqui é isso aqui. Ou melhor, né? Isso é isso. O gonna, nós já falamos. É o going to. E o seller. É sell our. Viu que legal? Por quê? Essa palavra aqui, ó. O nosso, nossa. Né? O pronome possessivo. Você pode falar our. É a pronúncia completa. Porém, no dia a dia, as pessoas diminuem essa pronúncia pra our. Our house is new. Ao invés de falar our. Eles não fazem essa vogal completa. Our. Pode fazer, não tem problema. Você vai ouvir também. Mas é muito comum de se falarem só our. Our car, our house, our friends. Então, você pronuncia our. Our mesmo, como se fosse o verbo to be. Our. Aí você emenda com o sell, você escuta um seller. Seller house. We're not gonna sell our house. Tá vendo? Então, é isso que você escuta. Agora, olha só. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Você gostaria de aprender inglês do zero até o avançado? Aprender todas essas junções que eu tô falando aqui do inglês falado? E ainda por cima, aprender como funcionam os phrasal verbs em inglês? Que também é um assunto essencial pra você se comunicar. Eu tô falando isso pelo seguinte. A gente tem aqui no canal três cursos que são a lógica dos phrasal verbs, o spoken English e o manual do inglês, tá? O spoken English é o curso que eu ensino exatamente isso que eu falei aqui hoje. Que são essas junções do inglês falado. Então, todas as regras e lógica por trás dessas junções. O que faz com que o cara comece a entender o inglês rápido, cara, com uma facilidade absurda. Além disso, a lógica dos phrasal verbs, eu explico a parte dos phrasal verbs, né? Como é que funcionam aquelas combinações. E o manual do inglês, que é o curso de inglês geral, né? Então, pra galera que tá iniciando ou pra quem é intermediário e quer avançar, então, o manual do inglês resolve essa parte do problema. Do inglês geral, pra você avançar na parte de estrutura, vocabulário. O spoken English resolve o problema do inglês falado rápido. Então, problema de listening principalmente, né? De você conseguir entender o que eles falam de forma natural, de forma rápida. E a lógica dos phrasal verbs é o curso que eu explico como funcionam aquelas combinações. Você já deve ter visto um monte de phrasal verbs. Talvez você não saiba pelo nome, né? Sit down, go up, get away, look up to, o que mais? Do away with, drive in. Cara, tem um monte, tem uma infinidade dessas combinações. De um verbo com preposição. E existe uma lógica por trás disso que a maioria das pessoas não sabe e fica tentando aprender um por um. O cara fica louco e nunca entende isso. Então, esse curso, a gente explica exatamente isso pra multiplicar o seu vocabulário. Bom, o que acontece? Esses cursos, a gente pensou, são destinados àquelas pessoas que realmente estão comprometidas em aprender o inglês. Em sentar, acompanhar as aulas, fazer as atividades, realmente estudar pra se desenvolver, tá? Esses cursos não são pra quem tá querendo um resultado sem esforço, né? Aprender inglês dormindo, tomar uma pílula mágica e no outro dia tá falando inglês, né? Então, se você tá esperando algum milagre, não é esse tipo de curso pra você, tá? Agora, se você é a pessoa que realmente quer aprender, estudar, acompanhar as aulas, né? Você ter todo esse curso online no conforto da sua casa, isso é pra você. Legal? Então, olha só. Eu tirei os prints aqui da parte de... lá dentro do curso pra vocês verem como é que é. Então, aqui, por exemplo, você tá vendo aí um print de uma aula do manual do inglês, que é o inglês geral. Que, aliás, tem um primeiro módulo ali, que é um módulo estratégico, onde eu ensino como você desenvolver lixo, né? Desenvolver conversação, como organizar o seu tempo, como organizar os seus estudos, que jeito que é melhor estudar, né? Então, tem uma parte, assim, de estratégias essencial nesse primeiro módulo. E aí, a partir do segundo módulo, a gente começa mesmo com o conteúdo de inglês, né? Como formar as frases, os truques aí pra você montar as ideias, vocabulário, todos os detalhes que você precisa saber, né? Pra dominar o inglês de uma vez por todas. Olha só, aqui é um print do curso do Spoken English. Então, aqui que eu ensino como fazer essas junções do inglês, aí. Então, as aulas todas sequenciais, tem a apostila inclusa em PDF, que é só você baixar, se você quiser imprimir, você faz a sua apostila aí. É bem legal pra você acompanhar o curso, tá? Então, todos os cursos têm o material de apoio incluso. Esse daqui é a lógica dos phrasal verbs, onde eu explico toda essa parte dos phrasal verbs. Inclusive, ó, aqui é uma aula prática da lógica dos phrasal verbs, que tem também no Spoken English. A gente fez uma coletânea de vários trechos de vídeos, séries, palestras, de falantes nativos usando aquelas coisas que eu tô explicando. Por exemplo, no Spoken English, eu expliquei aqui como é que funciona o Trina, como é que funciona o Gona, o Aima. E a gente pegou exemplos dos nativos falando frases com essas junções. Cara, então é um curso muito prático, muito objetivo. Cara, você vai ver na real como é que funciona isso. Dos phrasal verbs também, ó. A gente pegou exemplos de frases pra você ver a aplicação disso na prática. Você vai ver as pessoas usando isso na vida real. Então, é muito bacana essa parte. Bom, esses cursos, a gente vende eles separados, tá? Mas a gente vai fazer uma coisa especial pra vocês aqui hoje. Bom, normalmente, esses cursos separados, o Spoken English sai R$ 1.500, tá? É pagamento único, aí você tem acesso ao curso. Lógica dos phrasal verbs também, R$ 1.500. E o manual do inglês sai por R$ 3.000, porque é um curso que tem muito mais aulas, né? O inglês geral tem muita coisa, muito assunto. Ou seja, se você fosse comprar os três cursos separados, né? Sairia um total de R$ 6.000, tá? Mas olha só. Mesmo esse valor não sairia caro se você for considerar o que você gastaria pra fazer um curso qualquer aí numa escola tradicional. Cara, pra você ver esse conteúdo, que eu vou falar pra você, você não vai nem achar um conteúdo específico assim numa escola por aí. Você vai achar um inglês geral só, tá? Mesmo assim, demoraria uns quatro anos. Você estaria pagando aí uma mensalidade de pelo menos uns R$ 400 por mês, tá? Dependendo da cidade da escola, é muito mais que isso. Então, ó, só de mensalidade já sairia R$ 19.200, tá? Se você fosse fazer um cursinho qualquer aí, básico, numa escola de inglês. Fora os livros, né? Todo lugar que você vai, você tem que comprar o material didático. Então, é outra facada. A gente vai fazer o seguinte. Eu não vou cobrar o valor normal do curso, tá? Dos cursos pra vocês, tá? Que seria o de R$ 6.000,00. Mesmo sendo um valor justo, né? Comparado aí com qualquer outra escola. Só que deixa eu te fazer uma pergunta antes. Quanto vale pra você poder viajar e entender um falante nativo aí na sua viagem? Ou em qualquer outro lugar que você encontre falantes nativos? Quanto que vale pra você poder entender um filme, o seu filme preferido, sua série preferida original em inglês? Que é sempre melhor original, né? Quanto vale pra você ganhar mais no seu trabalho por você ter um inglês mais avançado? Pensou? Pressionar o chefe aí com o inglês aí, poder atender um estrangeiro, né? Fazer a tradução ali, ó. Quantos pontos você ganha aí, né? Quanto que esse conhecimento poderia agregar na sua vida? O inglês melhor, poder entender o listening, poder falar melhor? Ó, eu tenho certeza que muito mais do que o valor que você vai ver agora. Então, olha só, a gente vai fazer o seguinte aqui. Ao invés dos R$6.000,00 pelos três cursos, eu vou te dar 83% de desconto hoje pra você adquirir os três cursos. Um pacotão aqui especial pra você, tá? Então, de R$6.000,00 vai sair por apenas R$997,00, ok? Ó, uma promoção dessa não aparece a qualquer hora. Você pode pagar esse valor à vista no Pix, no boleto ou no cartão e no cartão dá pra parcelar ainda em 12 vezes de R$99,50, tá? A gente usa a plataforma da Hotmart que é excelente, super estável e eles fazem esse parcelamento aí pra você. E aí fica, cara, fica uma pizza por mês aí. Uma pizza e um refrigerante já dá esse valor aí, não é? Então, você pode fazer um investimento muito baixo pelo retorno que você pode ter, ok? E olha só, tem garantia, tá? Fique tranquilo. Se você, você pode começar o curso, vou te dar um link aí pra você fazer a sua inscrição. Você começa o curso, você tem uma semana pra ir usando. Se por algum motivo você achar que não quer fazer, não é isso que você procurava, você tem uma garantia incondicional de sete dias. Se você não gostou, pode pedir um reembolso. Tranquilo, só acessar lá na plataforma mesmo, você pode pedir caso você não queira ficar com o curso, tá? Mas depois que você começar a estudar, cara, eu duvido que você não vai querer continuar. Mas enfim, a gente deixa você bem à vontade, a gente dá garantia pra realmente ficar quem quer estudar, ok? Então, ó, tô deixando aí na descrição do vídeo um link pra você fazer a sua matrícula agora mesmo, aproveitar essa promoção, garantir a sua vaga, tá? Por R$99,7 ou R$12,99,50. Então, não perca essa oportunidade, valeu? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, tem um outro link aí na descrição do vídeo, que é do nosso atendimento pelo WhatsApp, tá? Aí você pode falar com o Felipe lá, caso você tenha alguma outra dúvida, tenha alguma dificuldade aí pra fazer a inscrição, mas é bem simples, é só entrar nessa página aí, preencher os dados, escolher a melhor forma de pagamento, e aí você já vai receber o acesso aos cursos. A galera que tá no exterior pode fazer a compra também, sem problemas, tá? É só mudar a moeda ali na Hotmart, naquela página. Mas se você tiver alguma dúvida quanto a isso, é só falar com o Felipe aí, que ele te ajuda, ok? E ó, lembra que o risco é todo meu. Você pode começar aí o curso, você tem sete dias pra usar, sem nenhum compromisso, mas se você não quiser ficar, você pode pedir a devolução, né? Pedir o seu reembolso, tá? Você não vai perder um centavo aqui com a gente, ok? Então, acessa o link aí, já faz a sua matrícula, já começa esse inglês hoje mesmo, avança aí, ou se você tá iniciando, já começa aí com tudo, beleza? Então, é isso aí, galera. Aproveitem essa oportunidade, alright? A gente vai deixar aqui, como esse é um valor bem abaixo do normal, a gente costuma deixar ali um número de vagas programado na página, então, aproveita aí, né? Porque a hora que preencher o número de vagas aí que a gente determinou pra essa promoção, aí volta o valor normal, ok? Mas aproveita aí que tenho certeza que você vai conseguir entrar. Alright? E espero ver vocês lá no curso, hein, galera? Não percam aí a oportunidade, valeu? Então, a gente se vê nas próximas lives e vídeos aí. Vejo vocês lá no curso, hein? Bye, guys! See you around! Take care!